Deputado do Banco da Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático PUDD, António de Sabe-Nividis, e segunda-feira, retoma o ano de mandato e o Parlamento onde participa e plenária que foi no tratamento e a Indonésia é quase fulangida. A tampa crítica esse quadro no militante partido PUDD, atual chefe bancada nele, rezeita, privatiza a cadeira PUDD em Nian e o Parlamento, relaciona com a ausência e o Parlamento com a condição de saúde. O representante povo não considera a declaração própria do militante PUDD que não é uma falhança internal do Partido União, não é que o Bucadalan resolve. O partido é o secretário-geral, mas não é que o secretário-geral vai ser o assessor e o bancada PUDD, não é que o senhor sempre faz a consultação. O partido e o secretário-geral em Lima, o presidente de SEP e o Sr. Lima, depende do presidente do partido. Lógico não é, se identifica durante três anos o abandono, não é o primeiro ano, o segundo ano, a questão é. Então, a ligação é para o que o presidente da Inéua, é para o abandono do partido. A gente se abandona o partido. Mas no tempo de Covid, a gente não tem que cumprir. A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que fazer deputados com a concorrência. No momento em 2017, a gente é presidente do partido, a gente não tem lista para deputados, a gente não tem lista. A gente tem lista número um e número dois. A gente tem que fazer esse período de 2017. A gente não tem que fazer, porque a gente não tem que fazer. a minha cadeira. Mas nós estamos no Parlamento e não tem o processo de lei, o processo de regimento e não tem os problemas particulares, os problemas de família. A saúde é que a gente tem uma filha, uma filha, uma filha não tem a ver, depende da minha vida, o senhor deputado, não tem a ver. A gente determina a gente não tem a ver, não tem a ver, não tem a ver. A gente tem a ver. E a gente tem o regimento e o regimento é que a gente tem durante a ausência, BLE, nós temos que BLE substituir, mas B depende da iniciativa do deputado. E no momento a gente tem iniciativa, a gente tem o tratamento de toda a ira. Não tem a ver, mas a gente tem a ver, 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 e a gente tem a ver. Chefe bancário PUDD Nemos elogia a estrutura FOM PUDD Nian, mas que a reconhece no serviço, durante o Tenantolo a FOM PUDD reta no assento e no Parlamento. A gente tem a ver congratulação para a estrutura FOM PUDD PUDD Nian. Informações da conferência persa, a gente tem o quadro saindo dar presidente interior no PUDD, onde substitui António de Sá Benevides. Fátima Pereira, Elugaiu, GMN.